Meus caras amigos, antes da gente começar esse 1v5, lá quando eu trouxe o 1v5 do Titã, eu apresentei o Legion Y720, tá Lenovo pra vocês, e muitos fizeram algumas perguntas. A primeira delas foi se o notebook esquenta demais, então já quero responder pra vocês que não. Vou até pegar uma colinha aqui, ó, pra vocês entenderem direto como funciona, tá? Dentro do Legion Y720, ele tem um único duto de calor que é partilhado entre a placa de vídeo e o processador. E um segundo duto de cabo, um tubo, né, ele é individual pra cada um desses, e ainda contém dois coolers pra resfriamento. Então, é tudo muito perfeito, tudo muito pensado, pra que o notebook não esquente e você possa passar horas jogando. Falando em horas jogando, a segunda pergunta mais feita foi sobre bateria. Se ela dura bastante, se ela funciona, se ela não funciona. Galera, a bateria dele é muito boa. Como eu disse, ele é um notebook feito pra você ficar horas jogando. Então a bateria tem que ser boa, pra você não precisar ficar conectado. Eu já fiquei horas jogando e ele funcionou muito bem, então sim, a bateria é muito boa. E a terceira pergunta era sobre o áudio, se era bom, se não era bom. Então, galera, ele vem com um sistema de som Dolby Atmos. E é um sistema bem legal, porque ele tem uma interface que você pode escolher se você quer ver vídeo, ou ver música, tá jogando um jogo. Então você pode clicar em cada um e ele vai melhorar o áudio, deixar o áudio naquele estilo pra você. Então é um sistema muito, muito legal. Tem um subwoofer ali já também dentro do próprio notebook. Então é maravilhoso. O sistema de áudio dele, pra mim, é um dos pontos mais fortes. É um sistema muito, muito bom mesmo. Beleza? E claro, eu tenho mais um outro recadinho, que é sobre uma pesquisa aí, que eu tô fazendo. Vou deixar o link da pesquisa na descrição. Se você quiser participar, são quatro ou cinco perguntinhas falando sobre periféricos, equipamentos, essas coisas de computador. É coisa bem rápida, bem rápida mesmo. Se você puder responder, vai me ajudar bastante, beleza? O link está na descrição. Agora, ficou um verso cinco do Cami. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos de volta com o quadro 1 vs 5. É sexta-feira e toda sexta tem, como vocês sabem. Sexta-feira passada não teve, mas aí nós fizemos dois vídeos essa semana. Já peço desculpa pra vocês, mas lembrando, toda sexta tem vídeo. E o convidado da vez é ele. É o Cami! É isso mesmo, ele não joga mais, né? Nosso CBLOL, mas tá lá ainda na PEN, fazendo as suas streams, fazendo o seu trabalho. E o Cami vai jogar contra cinco bronzes. Ele vai enfrentar aqui a Karma, vai enfrentar Veigar, vai enfrentar uma Lux, vai enfrentar um Maus'Hard e uma LeBlanc, beleza? Lembrando que as regras do 1 vs 5 ficaram um pouco diferentes. Na questão de vitória ainda é a mesma coisa. Para o Cami vencer, ele precisa eliminar os cinco bronzes. Para os bronzes vencerem, ele precisa eliminar o Cami. Ou ambos destruir o Nexus pela rota do meio. Lembrando, cada bronze morto não pode voltar para o jogo. Os bronzes só podem dar recal a partir dos sete minutos de jogo. Então, antes disso, se tomar dano da torre, etc, eles não vão ter muito como se recuperar. O Cami pode dar recal a hora que ele quiser. O Cami tá aí de suem, né? Então ele pode dar recal a hora que ele quiser. E eles valem comprar qualquer item que eles quiserem também. Lembrando a parte da premiação, o bronze que matar o Cami vai ganhar uma skin. E se o Cami conseguir vencer, ele vai ganhar dinheiros. É isso mesmo. Bom, vamos que vamos então. O nosso 1 vs 5 está começando. Se você é novo, já se inscreve no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. E claro, deixa no comentário quem vocês querem ver no próximo 1 vs 5. O Cami começando aqui de suem. Eu achei bem estranho a escolha do Cami de suem. Estranho não, né? Diferente. Primeira vez que alguém traz esse novo suem pra cá. Aqui na tela os itens que eles começaram. Pra vocês poderem ter uma noção. Todo mundo de Dorans do outro lado, né? Full AP. O time dos bronzes. E interessante, né? Que se o Cami quiser buildar com máscara abissal. Quiser buildar com resistência mágica. O que muitos suem fazem. Pode ser que dê certo. O Cami foi pego. Pode ser que tenha gastado flash. Toma bastante dano. Acaba causando dano também nos bronzes. Mas não gastou o flash. Acho que foi o grande ponto do Cami. Tem 4 jogadores com incendiar ali do lado do Cami. Então poderia ser perigoso. Lembrando que se você quer participar desse 1 vs 5. Me segue no Twitter e no Instagram. É tudo tixinha2. O editor vai colocar aqui na tela pra vocês. Me segue lá. Que aí eu invito. Tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram. Cami acerta bastante dano na Karma. Ela gasta o flash. Toma ali metade da vida em dano pra torre e pras habilidades do Cami. Vem ali os minions do Malzahar. Ajuda bastante o Cami. Porque dá farm pra ele. Ele vai conseguir pegar a Lux debaixo da torre. Ele puxou o Veigar. Não foi a Lux. E a Lux que tava tankando a torre. O Veigar não tinha causado dano. Mesmo assim. Já consegue causar dano um pouco mais no Veigar. Um pouco mais na Lux. E o Cami mostra o poder desse suem. Em puxar os alvos pra debaixo da torre. Vamos ver. Por enquanto tá interessante a escolha do Cami. Aí então os bronzes chegam na torre. E o Cami voltou com bota de resistência. Resistência mágica. Uma poção. E bota de resistência mágica o Cami. Que tá voltando agora com seu suem. A torre tá quase destruída. Vamos ver se ele consegue pegar alguém. Pegou a Lux. Tô tentando ver essa torre. Ela tá tomando dano. Tomou um hit. O Cami ainda tem flash. Mas ele não deve se jogar. Ele toma incendiado pra cortar a cura. Vai se jogar no meio de todo mundo. Quer tentar matar a Lux. Ele vai conseguir. O Cami tá tentando a win. Ele ainda tem flash. E o Fantasma já utilizado. Explode. Pega o Veigar. Vai causando dano. E o Veigar sai com um bom flash. Que jogada do Cami. Um a win. Resistindo ao dano dos bronzes. Eliminando a Lux. E quase levando o Veigar junto. O Cami deixa o jogo no 1 vs 4. E tá mostrando porque escolheu o suem. Começo bom de jogo pro Cami. Ele perdeu os dois feitiços. Então ele deve dar uma segurada no tempo agora. Sem o Flash e sem o Fantasma. E você que quer continuar me acompanhando. Quer assistir às vezes esse 1 vs 5 ao vivo. Alguns eu faço lá no meu canal da Twitch. Então entra no twitch.tv barra tixinha2. Beleza? Esse 2 é por extenso. D-O-I-S. Beleza? Então entra lá e me segue. Que você vai poder assistir as minhas lives diárias. O Cami toma ali um silenciar. Mesmo assim nada tão prejudicial. O Cami vai ser pego. Mas antes disso ele vai tentar pegar os dois jogadores. Ele já ulta. Vai em direção aos quatro jogadores. O Cami ultado. Dando seus ataques. O poder da explosão é forte. O Cami vai saindo. Ele vai tentar explodir para eliminar o Veigar. O foco é no baixinho. É no anão. E ele consegue o abate em cima do Veigar. Os bronzes não tem dano para causar em cima do suém do Cami. E ele consegue um abate incrível. Deixando o jogo no 1 vs 3. O Cami quer mais. Não tem tanta mana, mas ele quer mais. Ele utilizou bem. E Malzahar diga tchau. Foi pego pelo Cami. Puxado. O Cami consegue seu terceiro abate. Vai encaminhando o 1 vs 5. E vai deixando tudo no 1 vs 2. Leblanc e Karma são os únicos remanescentes desse 1 vs 5. Será? Será que eles conseguem parar o Cami? Acertou. Acertou. Ele pode ser o momento agora. Ele tem ultimate. Vai em cima da Leblanc. Não deu. Flash ultimate. A Leblanc sai com a sua distorção. Teve o incendiado da Karma sendo utilizado para cima do Cami. E o Cami joga de maneira mais segura. Ele não conseguiu o all-in na hora que queria. Mesmo assim, conseguiu mandar a Leblanc para a base. Ficou só a Karma aqui na rota do meio. Torre Kai. É a primeira torre do jogo a favor dos bronzes. Então temos aí bônus de ouro para eles. Importante. Eles já vão voltar para tentar fechar a sua itemização. O Cami vai utilizando todas as habilidades ali para farmar. Os dois bronzes dão recal. Momento do jogo do Cami agora de empurrar. Colocar a pressão. Sou em level 11. Então seu ultimate está nível 2. Quem sabe destruir a primeira toy. Ou até mesmo antes da toy. Para dar um dive e eliminar aí os bronzes. Se reposicionar. O Cami vai acertar agora. Acertou. Tem o combo. O W. Não deu a lentidão. Ele e o toy ficou travado. O Cami perde muito do seu tempo. Ele pode tentar um dive. Ele vai para cima. Vai causando dano. Mas ele pode ser aprisionado. O que você foi fazer aí, Bard? O combo de Flash. Explosão do Cami para tentar o burst. Em cima do Bard. Mas não foi o suficiente. Ele sai vivo. Pouquinha vida. Mas sai vivo. Só para somente aí. A Karma. Que vai conseguindo. Vai continuando pressionando o Cami. Que também vai ser obrigado a recuar. Não consegue alinhar os dois jogadores. E não consegue destruir a toy. Momento não é tão fácil assim para o Cami não. Vamos ali outros minions. A Karma usa bem ali o Q com o Mantra. Vai limpar os minions de trás. Vai protegendo. Vai segurando. Chega agora o LeBlanc. O Cami vai para a base de novo. Comprou um bastão desnecessariamente grande. Desnecessariamente gigantescamente grande. Como diria meu caramba em Gotoboku. E agora ele foi para o dano. Com a máscara. Com a bota. Ele já estava tendo bastante resistência. Já estava segurando muito o dano da Karma e da LeBlanc. E agora o Cami vai para o dano. O Cami sabe que precisa desse dano massivo aí. Para tentar eliminar os bronzes. Level 14 contra nível 12. E vai pressionar. Trocou para a lente. Ainda vai limpar ali. Essa sentinela. Vai ganhar um pouco de ouro. E menos visão ali para os bronzes. Ele vai farmando. Se acertar a LeBlanc. Quem sabe pode ir para cima. Ele não consegue o combo. Karma também não consegue o combo. Como eu estou. Já usou o fantasma. Não tem mais como travar. Eles acabaram errando. O Cami vai atrás. É da Karma. Foi o que eu falei. Ele pode tentar focar a Karma. A LeBlanc estava com muito escudo. Estava viva. Ele consegue o abate. Ele vai com o dive. Ele vai para cima. Tem explosão. Foi para cima. E o Cami escolheu a LeBlanc errada. Mesmo assim. O Cami ainda tem vida. O Bard também. No 1 vs 1. O Cami tem que gastar o flash. Ficou com medo do atordoar. E do combo ali do Bard com a sua LeBlanc. Gasta o seu flash para sair com vida. Lembrando. A LeBlanc ainda tinha incendiar. Tinha o seu combo. Então poderia eliminar o Cami. E por isso ele gasta o seu flash. Mas deixe o jogo no 1 vs 4. Cami e Cat. O que você está jogando. Fecha aqui uma varinha explosiva. E vai agora para o 1 vs 1. Contra o Bard. Cami contra o bronze. Cami contra o Bard. Cami pegou. Vai para cima da LeBlanc. Não acerta a lentidão. A LeBlanc dá a travada nele. Foi para cima. Meio perigoso. Porque o Bard não causa tanto dano. O Cami consegue prender de novo o Bard. Ele está invisível por conta passiva. Tanca bem a passiva da LeBlanc. Então mais um dano. Ataque básico. O Bard vai de novo para cima. Tem mais um E. Pegou. Já era. Já era. O Bard vai ser eliminado. Ele foi com pouca vida para cima do Cami. O tempo de recarga do Swain é muito baixo. E com isso o Cami Cat vence o 1 vs 5 da segunda temporada. E agora terá o desafio de enfrentar em breve os pratas. E leva para casa os seus 50 reais como premiação dos bronzes. E eu claro vou conversar agora com o Cami para saber o porquê das suas escolhas. E como foi jogar esse 1 vs 5 para ele. É isso mesmo galera. Estou aqui com o Cami então agora vou conversar um pouquinho com ele. Cami, primeiramente obrigado por participar e por aceitar o convite. E já quero de cara saber. O Swain é uma escolha nova. Você foi o primeiro a trazer o campeão. Por que você pensou em jogar com o Swain? Por causa da última vez que eu joguei eu perdi. Eu joguei sem cuidado. Tem que ter cautela. Porque o Bronze ele é muito ninja. Quando você menos espera você toma um bind e morre. Eu preferi vir com o champion um pouquinho mais tanque dessa vez. O Swain. Eu vejo na solo aqui. Sempre que eu jogo de Swain e eu saio da base com a bota e com o Ghost. E eu acerto o E no cara. Eu consigo dar win e geralmente eu solo ele. De level igual na lane. Bom, o Bronze não pode de base antes dos 7 minutos. Então ele vai estar no level sem item. Acho que se eu acertar o E eu consigo ir pra cima e tancar todo mundo. Então por isso que eu voltei com a botinha de MR. Pra conseguir andar no meio do CC de todo mundo. Mas a ideia foi essa. Acho que foi um pouco arriscado no fim das contas. Conseguir matar o Mausahar cedo. Porque o Mausahar eu acho que ia ser um problemão ali no late game depois. É, deu certo. Você usou bem então as regras, né? As novas regras aí ao seu favor do Recal. Né? Conseguiu sair bem. E outra. Tinha todo mundo AP ali. Você fez a botinha. Ainda resistência. Você tem na cidade. Você conseguiu escapar bem. Mandou bem. Mandou bem. Foi bonito. Teve... Qual foi... Você acha que o momento mais difícil pra você foi o... É sempre o começo de jogo, né? Jogar contra 5 bronzes. O começo ali é tenso porque você tem que farmar o primeiro item, né? Farmar com 5 caras te batendo é meio complicado. Bom, Camus. Seguinte. Você vai levar pra casa agora 50 conto. Tá? É pouco, mas eu sei que se você for ganhando vai aumentando. Dá uma grana boa aí no final. Quem sabe se conseguir. Distribuir meus 50 pros bronze? Pode. Se você quiser, pode. Tem como a gente fazer? É, eu acho que tem. Eu posso tentar entrar em contato com eles aqui e a gente distribuir. Mas se você quiser, fica à vontade. A gente já jogou com o Temer aqui, presidente. Então, não vamos renunciar. Vamos dividir o RP pra todo mundo. É isso aí. Beleza, então, eu vou adicionar os bronzes e já comunicar os bronzes aí da sua decisão. E claro, mais pra frente, você agora vai poder enfrentar as 5 pratas, beleza? Com essas regras também, segunda temporada. Então, já desejo boa sorte. Cami, o tempo é seu. Se você quiser falar alguma coisa, divulgar alguma coisa, deixar algum recado, fica à vontade. Obrigado. Não, a gente que é aposentado não tem muito o que divulgar também. Não tem time pra torcer, né? Então, valeu pela galera que continua me acompanhando aí nas lives. Que aproveitou bastante as lives de God of War também. Me diverti bastante. E é isso aí. A gente se vê por aí nesse mundinho de League of Legends. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Cami. Obrigado mesmo. É isso, então, galera. O Cami acabou vencendo o Verso 5 contra os pratas. Doou a sua premiação aí para os bronzes. Então, vou entrar em contato e avisar os bronzes que eles vão ganhar umas skins. Aê! É isso aí, então. Galera, espero que vocês tenham curtido esse 1 vs 5. Deixem aí nos comentários. Quem vocês querem ver no próximo 1 vs 5. Não se esqueçam de me seguir lá na Twitch para as lives. E no Twitter e no Instagram para participar aqui desse 1 vs 5. Beleza? Muito, 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 muito obrigado. Deixa o like. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreve aqui no canal. Fechou? Grande abraço e até a próxima. Valeu! Fui! Tchau, tchau, tchau.